A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Sei que estás aqui bem perto, contando uma a uma as pancadas do meu coração. Quero negar-te às vezes, quando não sinto a tua face espreitando através do silêncio, mas não posso. Tua presença é múltipla e incessante como o tempo. Quero negar-te ainda, quando não consigo apalpar o silêncio, apanhar entre os dedos ou na concha da mão as malhas do destino, e de novo não posso. Tua presença é como um cântico na noite, flui e funde. Sei que estás aqui, contando uma a uma as pancadas do meu coração. E espero, sem saber se um dia romperás a névoa do mistério, para mostrar-me a tua face. Amigo ouvinte, este belo poema é do escritor, espírita, filósofo, brasileiro, José Herculano Pires. Está publicado em sua obra, chamada Argila, como também aparece numa obra que foi escrita por Humberto Mariotti e Clóvis Ramos, a obra que se intitula Herculano Pires, filósofo e poeta. A propósito, nesta obra, os seus autores comentam que refugiar-se em Deus é a única solução para o espírito que sofre, desvairado, entregue ao tumulto do mundo, à doida correnteza humana. Mas o que quero destacar, querido ouvinte, é um fato literário significativo, porque nós encontramos esta oração, que se chama Colóquio, numa obra publicada no ano de 2018, pela editora Vozes. A obra se chama As Orações da Humanidade, das tradições religiosas do mundo inteiro. Os seus autores são os professores Faustino Teixeira e Volney Berkenbrock. Na verdade, são os organizadores desse livro. E é sobre esta obra que nós vamos fazer alguns comentários no sentido de apresentá-la para você, amigo ouvinte, destacando o seu valor, a sua contribuição para o estudo das religiões, das tradições religiosas, na verdade, e naquilo que se refere ao diálogo interreligioso. O conhecido professor Faustino Teixeira leciona no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e tem concentrado os seus estudos, suas pesquisas, em Teologia das Religiões, Diálogo Interreligioso, Mística Comparada das Religiões. É autor de inúmeras obras. Uma delas, que quero também aqui destacar, se chama Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, A Arte do Possível, que ele escreveu juntamente com Zwinglio Mota Dias, da editora Santuário. O professor Volney é pesquisador das religiões afro-brasileiras, com enfoque especial na experiência religiosa do Candomblé. Também é professor do Departamento de Ciência da Religião, da UFJF, e membro do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Também é autor de livros e de capítulos de livros e artigos. O livro é, na verdade, um convite. Como os seus organizadores definem aqui na introdução, um convite aos leitores para um esforço de ampliação da mente e da sensibilidade. Dispor-se à experiência da oração. Este é o convite. A obra, amigo ouvinte, está muito bem organizada. Um aspecto que me chama a atenção nesse livro é o respeito pelas várias tradições religiosas. Nós vamos encontrar, por exemplo, inúmeras orações do contexto religioso, do Budismo, do Cristianismo, do Hinduísmo, do Espiritismo, do Islã, do Judaísmo, Santo Daime, Taoísmo e Umbanda. Isso particularmente chamou a minha atenção, porque é muito comum nós encontrarmos livros que tratam da oração, da prece, com um enfoque muito particular, o que, sem dúvida, tem o seu valor, a sua importância, mas a obra marca uma diferença pelo seu caráter mais universal, porque o seu conteúdo diz respeito a várias tradições religiosas. E é claro, como eles comentam, que a obra não consegue expor todas as orações das tradições religiosas representadas e também, por outro lado, não consegue esgotar o rico manancial de tradições religiosas da humanidade. Mas a obra considera essas várias tradições religiosas. São preces belíssimas, todas elas expressando o contexto religioso, a tradição religiosa onde elas foram proferidas, gestadas. E como é importante, no momento que estamos vivendo, de tanta falta de esperança, negativismo, um livro que se propõe a falar da oração. Como eles comentam, a oração é um fenômeno universal. E completam, considerando que neste livro de orações, a atenção voltar-se-á para as preces que compõem o repertório de singulares tradições religiosas. Mais do que falar das orações, buscou-se deixar que as próprias orações falassem, e com elas, a busca e invocação de Deus, do mistério ou do fundo de si, do buscado e ansiado. Cada uma das tradições é portadora de uma alteridade irredutível, e que veicula dimensões e facetas únicas e inusitadas do mistério do Deus sempre maior. O professor Aldo Natale Terrim, um conhecido pesquisador na área da fenomenologia, da religião e do ritual, numa obra onde ele faz um estudo comparado das religiões, no capítulo referente à oração, ele já começa dizendo que estamos diante de uma experiência universal. Orar é uma experiência universal. E ele afirma que, além de todas as definições, de todas as tentativas de dizer o que a oração é, queria aqui dizer simplesmente, antes de tudo, que a oração é colocar-se de joelho. É muito importante essa expressão, amigo ouvinte. Ele completa afirmando que colocar-se de joelho significa reconhecer a própria impotência, o próprio limite, portanto, ter necessidade de um outro. Ele diz algo que, de fato, merece a nossa reflexão. A oração nunca é um voltar-se sobre si mesmo. Não é um narcisismo disfarçado ou um espelho sobre o qual projetar as próprias insatisfações e decepções. Aí ele volta à expressão. A oração é um colocar-se de joelho diante ou na frente. E isso indica o momento que melhor qualifica a oração, que se move em direção a, criando uma relação dialógica com outra pessoa. Trata-se de outra realidade, que está além do mundo dos sentidos, e que dá a tonalidade exata de cada oração, na medida em que ela postula esse sair do mundo do contingente, do empírico, para abraçar com um único olhar e no horizonte diferente o que está além. Com aspas que ele coloca aqui. Amigo ouvinte, A oração é isto. Seja você espírita, católico, budista, umbandista, a oração é um dirigir-se a. Tem sempre uma referência ao outro, o divino, Deus, o absoluto, ou para alguns, é aquele olhar que contempla. Como diz Aldo Terrim, por trás da oração está sempre o conceito do absoluto, seja no sentido pessoal ou impessoal. Há sempre a referência à transcendência, a essa realidade suprema. Eu diria, é o coração que se abre para essa totalidade. Porque na oração reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade. E de modo simbólico, ajoelhados, rogamos orientação, consolo, proteção, acolhimento, perdão, o que julgarmos como uma necessidade. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos apresentando a obra As Orações da Humanidade, das tradições religiosas, do mundo inteiro, da Editora Vozes. O livro apresenta um número grande de orações, 362 orações. Um número grande de orações ligadas ao cristianismo, depois um número grande também do Islã, depois várias preces do judaísmo, o budismo um número significativo também, quatro preces espíritas, duas do santo daime, duas do taoísmo, e três orações do contexto religioso da Umbanda. Eu quero dar um destaque aqui, porque muitos dos nossos ouvintes são ligados ao Espiritismo, As quatro orações que, a propósito, foram muito bem selecionadas pelos nossos autores. A primeira, que é a de número 28, aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no último capítulo, quando Allan Kardec publicou um conjunto de preces espíritas, e algumas dizem respeito ao ato de submissão e de resignação. A que foi selecionada, aparece aí nesse capítulo, e diz assim, Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Eis a minha força, não me abandones, ó Deus. Estou esmagado sobre o peso de minhas iniquidades. Ajuda-me. Tu conheces a fraqueza de minha carne, e não desvias teus olhos de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faz-lhe brotar a fonte de água viva, e me desedentarei. Que minha boca só se abra para cantar teus louvores, e não para murmurar das aflições de minha vida. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e a meta da minha vida. Seja bendito teu nome, quando me feres, pois és o Senhor, e eu o servo infiel. Inclinarei minha fronte sem me lamentar, pois só tu és grande, só tu és o alvo. Uma prece linda, anotada por Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. A outra oração não aparece na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma prece mediúnica, ditada pelo Espírito Carita. Esse Espírito tem uma ou duas mensagens na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é essa prece. E a prece é muito conhecida no movimento espírita. Prece da caridade. Não vamos ler toda, mas começa assim. E termina afirmando, A terceira oração é a de número 99, que se chama Colóquio. Foi a que nós lemos no início do programa, escrita por Herculano Pires. Achei assim bem interessante, amigo ouvinte, que os nossos autores tenham encontrado Herculano Pires. Isso para mim foi muito significativo, porque particularmente guardo por esse grande escritor e pensador espírita uma admiração muito cara. Então a prece 99 da obra As Orações da Humanidade se chama Colóquio do saudoso professor José Herculano Pires. E a última oração, que é a quarta, que é a de número 169, que é uma prece proferida no momento de profunda dor. O amigo ouvinte, que é espírita, provavelmente já leu a obra Paulo e Estevão, um romance histórico, escrito por Emmanuel através da mediunidade do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. É a prece dos aflitos. Nós vamos voltar a essa prece daqui a alguns minutos, finalizando o nosso programa. Mas queremos, nesse momento, voltar ao nosso autor, citado aqui, Aldo Natale Terrin, com quem tenho aprendido muito através dos seus livros. No capítulo, já citado, onde ele fala da oração como uma experiência universal, ele encerra o capítulo dizendo algo verdadeiramente importante. A oração é a alma do mundo religioso e um elemento fundamental de encontro de todas as religiões. Ele propõe uma reflexão que é a seguinte. As religiões não estão, afinal, tão longe umas das outras como se acredita. Veja, amigo ouvinte, o valor disso. Vamos repetir. Professor Aldo Natale Terrin, as religiões não estão, afinal, tão longe umas das outras como se acredita. E geralmente se aceita como coisa óbvia. As religiões têm uma alma comum, uma voz, que apesar de modulações diferentes, expressa os mesmos sentimentos, dirige-se ao absoluto, com invocações totalmente análogas, confessa os pecados em formas quase idênticas, louva o Altíssimo e agradece o Supremo com as mesmas flexões e a mesma vontade de, aspas, reconhecer o Senhor e de se colocar aos seus pés. E ainda o professor Terrin afirma algo mais impactante ainda, eu penso. Ele fala dessa sinceridade na oração. Toda oração, quando é feita de verdade, com o coração, amigo ouvinte, ela expressa uma profunda sinceridade. Essa sinceridade, ele diz aqui, o professor Terrin, expressa pelas religiões, deveria vencer todas as cercas da divisão e das contestações entre as religiões. Isso é verdadeiramente importante. A oração, então, é essa experiência que pode entrelaçar todos os religiosos e não há ponto de divergência entre todos os religiosos no momento da oração. É como ainda afirma o nosso autor Aldo Terrin. No ato de rezar, não existe apenas uma convergência genérica de ideais religiosos, mas há uma dinâmica religiosa universal capaz de transformar o mundo. O mundo, do jeito que está configurado, precisa de muitas orações, mas é claro, orações que vão se desdobrar em ações efetivas, concretas, com vistas à transformação do nosso planeta. Então, eu penso que o livro organizado pelos professores Faustino e Volney representa esse convite para experienciarmos a oração, cada um dentro da sua tradição religiosa, e ao mesmo tempo desenvolver um olhar mais sensível, de respeito, de alteridade pela tradição religiosa do outro. E no campo da oração, todos nos encontramos juntos para a construção desse mundo novo. E oração sempre combinará com a ação, ação transformadora no mundo. Nesse sentido, querido amigo que nos ouve, eu peço licença para compartilhar com você um texto que é uma oração que aparece na obra Um Deus que Dança de José Tolentino Mendonça. Curando as feridas da terra, diz o nosso autor português. Hoje rezo as palavras da ecologista keniana que recebeu o prêmio Nobel da paz. Curando as feridas da terra, estaremos curando as feridas do nosso próprio coração. Que sabedoria este pensamento guarda. Vivemos debruçados sobre os nossos tormentos privados, absorvidos pelas dificuldades dos que estão mais perto, buscando soluções apenas no plano imediato. Esquecemos que é curando as feridas da terra, é levantando os olhos para lá do nosso quintal, é no exercício global da confiança que as nossas pequenas dores podem resolver-se. a oração a que nos convocas não será este desafio a ver mais longe e mais profundamente para nós pensarmos. Eu encerro como havíamos comentado lendo a prece dos aflitos da obra Paulo e Estevão. Vou-me em paz, quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fronte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Que tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos agradecendo por sua atenção. Fica então a dica da obra As Orações da Humanidade, das tradições religiosas do mundo inteiro, da editora Vozes, para os momentos de oração, de reflexão, de meditação. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. de a Summer das validad l têm c o a o a a a E aí